Estamos aqui no município de Baturité, aqui ao meu lado está o cidadão Francisco Altran. Francisco Altran que também é presidente do PSL. Francisco Altran, como presidente do partido, você coloca seu nome à disposição da agrameação para disputar a prefeitura aqui de Baturité. Como você justifica essa iniciativa, Altran? A justificativa é que, infelizmente, Baturité vem há alguns anos crescendo como o rato de cavalo, para baixo. As pessoas que estão na administração fatiam depois de eleitos com familiares, tipo secretária de saúde, filha do prefeito, secretária de educação, irmã do prefeito, secretário de finanças, cunhado do prefeito e assim por diante. Além disso... Ele quer que impede o meu apontismo. Infelizmente, sim. Mesmo a imprensa está divulgando todos os dias, a gente vê aí no Brasil inteiro as divulgações, mas infelizmente no nosso município continua. Quem manda e desmanda é o prefeito colocando a família e a maioria dos vereadores também, infelizmente, cruzam os braços, que apaneados, quase todos, a grande maioria do lado do prefeito. Infelizmente, Baturité está nessas condições e por isso coloquei meu nome à disposição. Muito bem. Vereador, com relação ao programa de trabalho possivelmente já elaborado por sua equipe, qual a mensagem que você diz à população para um futuro melhor? Claro, enfocando esse programa para trazer benefícios para o município. O que eu falo para a população hoje é que a minha visão é de gerar emprego e renda. Infelizmente, Baturité há muitos anos não se consegue aumentar o emprego. O emprego que tem hoje quem sustenta o nosso Baturité são os comerciantes. A gente vê aí os comerciantes, a cada dia que passam, renovando o comércio, com isso atraindo a população até de outras cidades vizinhas e até da capital, agora mesmo de estar vindo aqui para Baturité uma grande rede de farmácia. Então, isso chama atenção na nossa cidade para a falta de interesse dos políticos. Então, quem está gerando emprego, na verdade, em Baturité são os comerciantes e a minha visão é de futuramente conseguir indústria para poder empregar o povo, que é isso que o povo de Baturité precisa. Igualmente, a gente vê aí Pacajus, Quixerambim, Quixadá, esses municípios aqui vizinhos da gente, a menos de 100 quilômetros, cada dia que passa, aumentando o Baturité, infelizmente, só, que nem eu falei antes, só cresce para trás. Só cresce para baixo, que nem rápido para baixo. Você, como pré-candidato a prefeito pelo PSL, caso se eleja na sua gestão, a prefeitura vai oferecer incentivos àquelas empresas, àquelas indústrias que queiram se instalarem aqui no território do Baturité? Com certeza, com certeza. A gente vê aqui na entrada da cidade alguns terrenos praticamente abandonados e isso, além do nosso querido Candê, aqui é uma grande região que tem muitas terras, que eu acho que isso precisa ser, se dá um incentivo às indústrias para poder participar mais da nossa região e principalmente aqui de Baturité. Altran, percebe-se visivelmente que você conhece muito bem os problemas que envolvem aqui o município de Baturité. Portanto, com base nesses seus conhecimentos, na sua trajetória política, na sua experiência, que pedido você faz aqui através da imprensa ao governador Camilo Santana, para que ele destine mais ações de governo aqui para o município? Você sabe que só o governador, sem que o município esteja presente, é difícil, mas a gente espera que o governador amplie, como o Cid fez aí na sua gestão, amplie a sua visão mais para o nosso município, para a nossa região. Capistano, por exemplo, tem um bom prefeito, que é o Paulo Sarai, que fez muitas coisas durante essa gestão do Cid e pode ser que agora, com o Camilo, pode ser que respingue aqui para a nossa região que, infelizmente, está esquecida. Muito bem, Altrão, estamos no ano de 2016, ano de eleição. Sua mensagem a essa população maravilhosa, essa população guerreira, hospitaleira, aqui de Baturité, para um futuro melhor, uma perspectiva de futuro bem melhor? Eu, como pré-candidato, peço as pessoas de Baturité, filhos de Baturité. Eu que sou filho de Baturité, tenho hoje 50 anos, revendo aí, revendo aí os últimos prefeitos que passaram aqui pela nossa cidade, na administração, nenhum são de Baturité. Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, o único que passou que é de Baturité é o Clóvis, a mora que é o Clóvinho. Os outros, nenhum, são de Baturité. Inclusive, agora, nós temos aí, na Câmara, a Presidente da Câmara não é de Baturité, hoje, a Vice-Prefeita não é de Baturité, o Prefeito não é de Baturité, e assim por diante. Então, eu quero pedir para a população de Baturité que analise sobre esses pontos, porque esse povo não tem compromisso com a nossa cidade. e eu quero aqui deixar a minha mensagem e que as pessoas analisem o candidato, a minha mensagem é que as pessoas olhem para frente, olhem para frente, porque o futuro está aqui. a minha mensagem